Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos estudar o primeiro animal do reino animalia, que são os poríferos. Então vamos estudar o filo porífera. Aqui nessa imagem vocês conseguem observar esse animal que está ali no fundo do mar, que é o porífero. Então vamos aprender um pouquinho mais sobre ele. A palavra porífero significa portador de poros, porque no corpinho dele tem vários poros ali que irá filtrar a água do mar. São animais bem simples do reino animalia, são conhecidos como esponjas do mar, e aí veio o desenho Bob Esponja, que está aqui do lado. Tudo bem que não tem nada a ver com o porífero, o animal mesmo propriamente dito, porque o Bob Esponja tem olho, tem boca, tem mão, braço, perna, e isso não tem nada a ver com o animal verdadeiro. Porque os poríferos são bentônicos, ou seja, eles vivem no fundo do mar e eles são céssicos, eles ficam presos a um substrato, eles não saem aí andando igual o Bob Esponja do desenho. Foi uma homenagem que um biólogo fez, o desenho foi desenvolvido por um biólogo, mas ele meio que deu a cara dele para o desenho, porque se você for comparar com um porífero de verdade, não tem nada a ver. A maioria dos poríferos são de vida marinha, ou seja, a maioria das espécies você encontra vivendo ali no oceano, na água salgada, mas tem pouquíssimas espécies que você encontra na água doce, que são docícolas. Eles são assimétricos, por quê? Se você traçar vários planos de corte aqui, você vai obter ali pedaços diferentes, por isso que eles são assimétricos. Um ou outro, dependendo do formato do porífero, pode ter até uma simetria radial, mas na verdade todos eles, a maioria, são assimétricos. Em relação à sua embriologia, os poríferos, eles chegam apenas no desenvolvimento de blástula. Então, depois que tem ali a formação do zigoto com a união do espermatozoide e do óvulo, vai começar a acontecer o quê? Várias divisões celulares do tipo mitose. Aí depois, quais são os estágios embrionários? O primeiro é a mórula, depois vem a blástula, depois vem a glástula, a neurula e assim por diante. No caso dos poríferos, só vai até blástula, não tem o restante do desenvolvimento. E os tecidos embrionários, como endoderma, mesoderma e ectoderma, é formado justamente aonde? No próximo estágio, o que seria a gástula, mas como eles só chegam até blástula, por isso que eles não têm a formação dos tecidos embrionários. E se não têm o tecido embrionário como mesoderma, por exemplo, eles vão ser classificados como acelomados, porque o mesoderma faz aquela cavidade interna chamada celoma, onde ficam abrigados os órgãos internos. Mas como ele não possui esse tecido embrionário, não tem a formação desse tecido embrionário, por isso que eles são classificados como acelomados. Lembra que na biologia, quando a letrinha A vem na frente da palavra, significa uma negação. Então, aqui, né, é dizendo que ele não tem o celoma, por isso que ele é acelomado. Então, só para concluir essa parte de embriologia, nós sabemos que conjunto de células forma os tecidos. Conjunto de tecidos forma os órgãos. Conjunto de órgãos forma os sistemas. Os poríferos vão possuir algumas células, e nós vamos falar delas já já, mas essas células não formam tecidos. Elas não se especializam em tecidos, que também não vão se especializar em formar órgãos, e que também não vai ter ali a formação de sistemas. Então, porífero não tem sistema excretor? Não. Não tem sistema respiratório? Não tem. Não tem esse sistema circulatório? Também não. Não vai ter nenhum sistema, nem digestório, nem digestório. Então, ele não vai ter nenhum tipo de sistema, nenhum órgão. Então, professora, como é que ele faz para comer, para se reproduzir, para poder fazer a sua excreção? Nós vamos ver já já como isso acontece, né? Todas essas funções vão ser feitas pelas células presentes no corpo do animal. Por ele ser muito simples, ele não possui essas estruturas, né? Que nós vemos na maioria dos animais, eles são classificados no subgrupo chamado Parazoa. Que praticamente, né? É como se estivesse falando que é um falso animal. Visto que todos os outros animais, de quinidário até cordado, são classificados dentro desse subgrupo eumetazoa. E aqui o prefixo eu, significa verdadeiro e metazoa, animal. Então, significa que o eumetazoa são um grupo dos animais verdadeiros, né? Ah, então, o porífero é um falso animal. É como se fosse. Ele é um animal, sim, tá? Só que ele é um animal mais simples que existe por não possuir essas estruturas, como eu já falei. Por isso que eles são classificados nesse subgrupo Parazoa. E de quinidário para frente, é eumetazoa, por quê? Já vai começar a aparecer ali estruturas mais complexas que o porífero não tem, não possui, tá? Essa classificaçãozinha já está entrando em desuso, mas se por acaso, né, citar em alguma questão da prova, vocês já estão sabendo do que significa e o que fala, né? Os poríferos são animais considerados filtradores. É assim que ele vai se alimentar, filtrando a água do mar. Então, a água do mar vai entrar pelos poros do corpo do animal. Ali nos poros, né, logo depois vai ter algumas células que irão fazer a filtração e aprisionar partículas, né, que estavam ali na água do mar. Essas partículas é que vão ser absorvidas e servir de alimento para o animal. E aquilo que não for absorvido, ou até mesmo o excesso de água, vai sair por um orifício maior que tem no animal, na parte de cima, né? Aquela que não fica presa ao substrato, que é o ósculo. Então, é assim que ele vai conseguir fazer a filtração da água do mar para poder se alimentar. Então, vamos ver um vídeo que vai mostrar isso de forma mais eficiente para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, aqui eu vejo uma esponja do mar. Você percebe que ela está presa ao substrato. Um mergulhador que chegou ali perto e jogou uma tinta, né, um corante próximo a essa esponja. Vai entrar pelos poros do animal. E aquilo que não for absorvido, o excesso, será liberado por esse orifício grandão aí em cima, que é o ósculo. Outra espécie, né, outro formato de esponja, vai acontecer a mesma coisa. Outra espécie, né, outro formato de esponja, vai acontecer a mesma coisa. Então, assim a gente conseguiu, né, visualizar melhor como que ele faz a filtração. Então, você percebeu ali, né, que o mergulhador jogou a tinta, entrou pelos poros do corpo do animal, foi filtrado e o excesso saiu pelo ósculo, que é aquele orifício, né, em cima do animal. Esses animais também possuem espículas, né, do tipo calcária ou silicosa no seu corpo, né, para dar ali a estruturação do corpo do animal. E também uma proteína chamada espungina, que dá um aspecto macio ao corpo do animal. Então, você vê aqui na fotografia abaixo, né, você consegue até perceber esse aspecto macio, graças à proteína chamada espungina. Antigamente, esses animais eram utilizados como esponjas, né, para tomar banho. Então, pegava-se o animal ali no fundo do oceano, levava para a superfície, deixava exposto ao sol, assim o animal morria, e depois, né, usavam o corpo do animal como esponja de banho. Tá, ainda bem que inventaram, né, as esponjas agora sintéticas, que aí não precisa matar o animal só para tomar banho. Mas aqui na fotografia você consegue perceber, né, esse aspecto poroso, que é também, né, é macio pela proteína espungina. Aí aqui nós temos uma fotografia, né, um desenho esquemático para nós percebermos como é que funciona o corpo, né, na parte da filtração e que cada célula vai ter ali, né, a sua função. Então, aqui, nós temos esse espaço aqui dentro do corpo do animal, que é chamado de átrio ou esponjocele. É nada mais é do que um espaço que tem aqui dentro. Aí aqui, em todo em volta do corpo do animal, você vai perceber a presença dos poros, que é por onde vai entrar a água com as partículas que irá ser filtrada, né, pelas células que tem ali no corpo do animal. Então, a água vai entrar aqui pelo poro e vai sair aqui em cima pelo ósculo, que é esse orifício grandão que tem aqui. Tá? Então, tem poros espalhados por todo o corpo, todos eles irão entrar e sair aqui, né, por esse buraco maior que é o ósculo. Como é que a água sabe que tem que fazer esse caminho aqui? Porque aqui dentro do corpo do animal existe essa célula aqui chamada de coanócito, que ela é flagelada e pelo batimento dos flagelos faz com que a água venha, né, e consiga fazer o percurso de entrada pelo poro e saída pelo ósculo. Revestindo toda a parte externa do corpo do animal, nós temos ali o pinacócito, que é essa célula aqui, que tá aqui, ó, na parte externa do corpo do animal, que é o revestimento que tem ali. Também no corpo do animal, nós iremos encontrar as espículas, que são estruturas minerais que irão dar sustentação e formato ao corpo do animal. É como se fosse um esqueleto, tá, que ela vai ficar ali dando estrutura e também formato para que o animal possa, né, ficar ali em pézinho, ali preso no substrato. Então, são as espículas. Temos também o amebócito, que é uma célula que ela é móvel, então ela fica se locomovendo por dentro do corpo do animal e ela é que vai fazer o quê? Que vai receber ali os nutrientes que são filtrados pelo coanócito, que vai ser passado para o amebócito e o amebócito vai levar esses nutrientes e distribuir por todo o corpo do animal, tá. Então, ali tem o nome amebócito porque lembra, né, aquele protozoário, a ameba, que faz ali o movimento da célula por pseudópodes. Isso aqui não é um protozoário, é uma célula, mas foi batizada de amebócito porque lembra, né, o que os protozoários fazem para se locomover com seus pseudópodes. Então, essa célula aqui também irá fazer o movimento por pseudópodes, onde ela vai circular por dentro do corpo do animal, levando assim, né, todo o nutriente, distribuindo nutriente por difusão. Ou seja, do meio mais concentrado para o menos concentrado. Então, são várias células, mas a principal de todas, se você tiver que gravar e escolher gravar uma, grave o coanócito. O coanócito é essa célula aqui que ela é flagelada e ela vai ter várias funções dentro do corpo do animal, tá. Então, eu já vou falar um pouquinho mais dela, mais pra frente. Aqui, coanócito. São células exclusivas dos poríferos, então só encontra nesses animais, né, os poríferos. Elas podem atuar no processo de nutrição, respiração, excreção e também quando vai fazer a reprodução do tipo sexuada para a formação ali dos gametas. Então, tá vendo como essa célula, ela é importante? Por isso que eu falei, se tiver que gravar uma célula, pelo menos, que grave o coanócito, porque ele é a principal célula do corpo desses animais, tá. E costuma cair, ser cobrada muito, né, nas provas. Aí, agora, falando um pouquinho mais sobre o pinacócito, que são células achatadas que revestem o corpo das esponjas. Nós temos ali os porócitos, que são responsáveis pela formação dos poros, que é por onde entra a água com as partículas. Temos os amebócitos, que são aquelas células capazes de englobar nutrientes capturados pelos coanócitos. E distribuir ali, né, pra todas as outras células, através da difusão. Então, a digestão do porífero, ela é feita de um modo intracelular, ou seja, ela é feita dentro da célula. E qual célula? O coanócito. Tá, então, quando eu falei, ah, o porífero não tem sistema digestório, realmente não tem. É uma célula, chamada de coanócito, que irá fazer esse processo de digestão, tá. Aí, depois, aqui, ó, na figura aqui embaixo, as partículas, né, junto com a água do mar, vai entrar em contato com o flagelo dessas células, que é o coanócito. Vai levar aqui pra dentro do coanócito, onde vai ser feita a fagocitose, e depois as partículas, né, o alimento, vai ser passado para o amebócito, que irá, né, distribuir por todo o corpo. Como é que essa célula passa nutriente pra outra? Através da difusão. E como é que o amebócito distribui o alimento pras outras células? Também através da difusão, tá. Então, toda vez que o animal, né, não tiver nenhum sistema, né, nenhum órgão ou sistema empenhado de fazer essas funções, como respiração, como digestão, ou até mesmo a excreção, as células é que irão assumir esse papel e fazer tudo por como? Qual processo? Por difusão, ou seja, do meio mais concentrado para o menos concentrado, tá. Então, sempre quando não tiver um órgão ou um sistema, as células vão fazer isso por difusão. Aí aqui tem outra figura, né, mostrando um pouquinho melhor isso. Então, aqui, ó, o corpo do animal é cheio de poros, que são esses buraquinhos aqui, né, por onde a água vai entrar e ela vai ser filtrada, vai passar aqui, né, pelos, justamente pelos coanócitos, que são flagelados. Eles irão, né, capturar ali a partícula no seu flagelo, fazer a digestão por fagocitose e passar para o amebócito, que vai distribuir ali pelo corpo do animal. E o restante da água e daquilo que não for absorvido pelo animal vai passar ali pelo átrio ou esponjocélio e sair, né, lá em cima pelo ósculo. Dependendo da quantidade de coanócitos que o porífero tiver no seu corpo, ele recebe um nome, uma classificação. Por exemplo, nós temos o asconoide, que é aquele que vai ter uma quantidade menor de coanócitos, né, a organização mais simples de coanócitos, apenas revestindo a parte interna. Então, você vê aqui três cores, né, tem a parte externa que é, tá, amarelo, o meio que é o cinza e o vermelho que é a parte interna. Então, nos animais, né, nos poríferos do tipo asconoide, eu só encontro coanócitos aqui, ó, nessa parte vermelha, que é a parte interna do corpo do animal. Então, a água vai entrar ali pelo poro, vai ser filtrado e vai ser depois expulso o restante pelo ósculo, só que vai ser mais lento esse fluxo da água, por quê? Porque tem pouco coanócitos batendo seus flagelos e empurrando essa água com menor velocidade. Já o porífero classificado como siconóide, ele vai ter ali um pouquinho mais de coanócitos fazendo a circulação. Então, vai ser um pouquinho mais rápido, né, do que o asconoide. E nós temos também o coanócito, né, chamado de leuconoide. O leuconoide, ele vai ter muito, né, coanócito distribuído no seu corpo. Então, é o mais alto grau de complexidade de dobras que tem ali, né, internas, com a presença desses coanócitos. Então, a velocidade com que a filtração é feita e a circulação de água também é feita, né, entrando pelo poro e saindo pelo ósculo é muito maior, muito mais rápida. Então, o asconoide é mais lento, esse fluxo de água, o siconóide é intermediário e o leuconoide é mais rápido. Graças, né, a quantidade, né, classificado de acordo com a quantidade de coanócitos batendo seus flagelos e empurrando, fazendo o fluxo de água passando pelo corpo do animal. Agora, falando um pouquinho sobre as reproduções, né, nós temos a reprodução do tipo assexuada e também nós temos a reprodução do tipo sexuada. E assim como os animais, né, a maioria fazem os dois tipos. No caso dos poríferos, os tipos de reprodução assexuada, nós temos ali o brotamento, que nada mais é do que, eu tenho ali o porífero, vai surgir aqui, né, uma projeção de células formando um brotinho, que pode se destacar do corpo do animal, cair aqui no substrato, se fixar, né, porque ele é excesso, e vai dar origem a um porífero, né, uma esponja do mar nova, tá, então por brotamento. E essa daqui vai ser identicamente genética a essa que originou. E temos também, né, reprodução assexuada do tipo gemulação. Essa daqui só acontece com os poríferos de água doce, tá, lembra que eu falei que existem pouquíssimas espécies de porífero de água doce? E eles fazem esse tipo de gemulação. O que que é isso? Eles estão ali, né, todos eles são aquáticos, então eles estão ali no rio, por exemplo. Aí vamos supor que por causa de uma seca, a água do rio, né, baixou, quase que secou aquele rio. Então as condições, a vida ali pra aquele porífero começou a ser o que? Desfavorável. Já que eles são animais aquáticos e dependem da água pra filtrar e se alimentar, então eles precisam da água pra sobreviver. Só que aquele rio começou a secar. O que que esse animal vai fazer pra preservar a vida? Ele vai formar essa gêmula, que é um acúmulo de células que vai ficar presa dentro do corpo do animal. E quando, vamos supor, que choveu ou começou a ter água ali de novo, né, aí o que que vai acontecer? Essa gêmula vai liberar células na água que irão se transformar em novas esponjas. Tá, então quando as condições começarem a ser favoráveis à vida novamente, ele vai começar a liberar essas células que irão se transformar, né, nas esponjas novas ali. Tá, então eu dei o exemplo do rio secando, mas poderia ser também uma poluição, poderia ser qualquer outro problema, né, que poderia afetar as condições de vida desse animal. Então, aí ele cria essa gêmula pra preservar a vida. E daqui a alguns meses, quando as condições voltarem a ficar boas novamente, ele libera essas células e crescem ali esponjas novas no local. Terceira maneira de fazer reprodução do tipo assexuada é por regeneração. Então, as células desses animais têm um alto poder regenerativo. Então, se eu pegar uma esponja do mar, quebrar ela todinha, né, fragmentar ela todinha e jogar na água novamente, Então, o que que vai acontecer? Essas células irão se reorganizar e começar a formar ali novas esponjas. Então, eu vou ter ali várias esponjasinhas, né, sendo formadas partindo da onde? Do corpo daquela esponja que foi fragmentada. Então, todas as que foram formadas ali novas vão ser geneticamente iguais àquela que originou, que foi a que deu pontapé inicial. E como é que acontece a reprodução do tipo sexuada? Então, se é sexuada, tem o que? A participação dos gametas. E quais são os gametas? Espermatozoide e óvulo, como qualquer outro animal, tá? O nome sempre vai ser esse daí. Então, uma esponja macho vai liberar na água os espermatozoides, que irão nadar, né, por isso que eles são flagelados, vão nadar e entrar, né, pelo poro do corpo de uma esponja fêmea. E lá dentro do corpo da esponja fêmea, esse espermatozoide vai encontrar o óvulo e vai fazer a fecundação. Então, se teve que entrar no corpo da fêmea para procurar o óvulo e fazer a fecundação, então a fecundação é do tipo o quê? Interna. Aí vai formar o zigoto, que vai crescer, se desenvolver e ser liberado para a água, né, vai ser feito ali a liberação no formato de larva. E o nome dessa larva é anfiblástula. Preciso gravar esse nome? Precisa, porque já teve várias questões de prova perguntando qual é o nome da larva do porífero. Então, você já sabe que é anfiblástula. Essa larvinha, né, que é a anfiblástula, vai nadar até chegar ao fundo do mar e se fixar ali no substrato. Se fixando no substrato, ele vai crescer e desenvolver ali, formar uma esponja, né, maior e adulta, que pode começar o ciclo tudo de novo. Então, se teve a formação de uma larva, significa que o desenvolvimento desse animal é do tipo indireto, porque teve ali, né, a formação de uma larva. Então, novamente, a esponja macho vai liberar o espermatozoide na água, vai nadar e entrar no poro do corpo de uma esponja fêmea. Ali dentro do corpo da fêmea, vai encontrar o óvulo para fecundar, por isso a fecundação é interna. Formou o zigoto, esse zigoto irá crescer e desenvolver e formar uma larva. A larva se chama anfiblástula. Essa larva vai nadar e chegar até o substrato, que é o fundo do mar ali, né, ou alguma rocha, algum lugar, irá se fixar e depois crescer e formar ali a esponja adulta novamente. Então, se teve a formação de uma larva, o desenvolvimento é do tipo indireto. As esponjas possuem importância ecológica. Por quê? Porque elas possuírem, né, esse átrio ou esponjocélio, que é esse espaço no interior delas, muitos peixes usam esse espaço para se esconder de predadores, para também depositar os seus ovos ali dentro e servir de berçário para os peixes, né. Então, essas esponjas são usadas por alguns peixes para serem abrigados e servirem de berçário ali, né, para, no caso, os ovos ficarem protegidos contra os predadores e eclodirem com segurança. Então, aqui na foto você vê uma esponja chaminé com filhote de peixe pedra ali dentro, né, se abrigando nessa esponja. Aí, aqui tem mais uma fotografia, né, de outras esponjas, né, para você ver que existe vários formatos e cores. Aqui tem uma azulzinha, aqui tem uma amarelinha. Aqui, ó, vermelha, verde, amarela. Tem formato assim compridinho, né, o formato parecendo um jarro. Você consegue ver aqui no fundo o mergulhador, ó, você vê a proporção do tamanho do corpo do mergulhador para o tamanho da esponja, né, bem grande. Então, tem de vários formatos e cores. E lembrando que todas elas são césseis, ou seja, ficam presas num substrato, que pode ser ali a areia que fica no fundo do mar ou uma rocha, tá, mas todas elas são fixas. Não anda igual o Bob Esponja, né. Então, ficamos por aqui. Se precisar tirar alguma dúvida, é só mandar uma mensagem. E até o próximo assunto. Tchau, tchau.